O delegado Romulo Ventrella contou que as prisões aconteceram entre os dias 6 e 10 de junho em Coronel Vivida. Quatro homens com idades 48, 27, 29 e 33 anos, todos condenados pela justiça. Todas essas prisões são decorrentes de regressões de regime. Eram pessoas que cumpriam pena em regime semiaberto aqui na comarca. No entanto, por não estarem cumprindo as regras impostas pelo juízo da execução, acabaram tendo esse regime regredido, ou seja, determinado pelo juiz que voltassem a cumprir pena na penitenciária, em regime fechado. Uma vez expedidos esses mandados de prisão, as equipes da Polícia Civil foram às ruas buscar essas pessoas e prendê-las. Sendo que em duas dessas prisões, nós também contamos com o apoio de equipes da Polícia Militar do município. Os quatro presos eram condenados por crimes diversos, como roubo, furto e violência doméstica. São pessoas que respondiam por crimes graves. Foram tranquilas as prisões? Sim, não tivemos intercorrência em nenhuma delas. Os quatro presos começam um novo ciclo de cumprimento de pena. Vai ser desconsiderado o período em que estiveram no regime semiaberto. E esse período será contado agora em regime fechado. E esse período será contado agora em regime fechado.